Opa, tudo bem com você? Comigo está tudo bem e nós vamos trazer um vídeo aqui bastante interessante a vocês que é em respeito à bateria do seu smartphone e como você pode prolongar assim a mesma, tá certo? Então, se você já gosta dos nossos vídeos, dá o seu feedback aí logo no começo do vídeo, se inscreva no canal Tamo junto, vamos pro vídeo, vai! E bom pessoal, o nome do aplicativo é esse aqui ó, Battery Calibration Pro, que você vai poder baixar aí na Play Store, tá? Muito simples e fácil e você vai prolongar também a sua bateria de certa forma por meio deste aplicativo Só um ponto que eu gostaria de ressaltar a todos vocês, não existe aplicativo nenhum que prolongue ao máximo ou 100% a bateria do seu dispositivo Caso alguém diga isso pra você, ele está automaticamente mentindo, tá certo? Tem sim como nós cuidarmos da nossa bateria e como prolongar de uma certa forma Sim, devido o nosso uso, o nosso manuseio, a instalação de aplicativos pesados ou não E você vai poder ver tudo isso também agora Então a primeira coisa que você vai fazer é conectar o seu dispositivo ao carregador Como dizem as instruções aqui de capa Carregue também até 100% de sua capacidade Terceiro fator, clique no botão começar calibração No caso nós podemos ver aqui ó, tá vendo aqui? Calibrar Sobre nós é a respeito aí do aplicativo, como funciona, etc e tal E o quarto ponto é desconectar o dispositivo também do carregador Vamos começar então O nível da carga está em 75% E nós vemos aqui que está fazendo 38 graus ao dispositivo E não está carregando, porque eu não estou conectado ao carregador Simplesmente assim E nós vemos também qual é a miliamperagem que ele está neste exato momento Nós vemos aqui que ele vai descendo muito pouco Muito devagar devido ao mesmo motivo que eu acabei de citar Por ele não está no carregador E aqui fala que está uma bateria saudável Por que que isso é importante galera? Porque sim, tem muitas baterias hoje viciadas Baterias que não correspondem ao uso diário Ou seja, descarrega fácil Você está aí falando com alguma pessoa que você conhece Ou jogando o seu jogo favorito, eu não sei E aí descarrega de repente E esse aplicativo com certeza vai ser muito útil para você E olha só, aqui fala para a gente ter bastante atenção É sempre bom a gente ler as coisas antes de começar Eu não vou fazer esse processo agora porque o meu celular já está muito carregado E como é um celular novo, eu não quero ter o risco de viciar a bateria dele Eu vou tentar aí prolongar sim a minha bateria Mas vocês vão poder fazer isso na casa de vocês com o aplicativo de vocês Aqui fala o seguinte O processo de calibração está prestes a começar Por favor, lembre-se que uma vez que o processo é concluído Você deve carregar o dispositivo para o máximo e desligá-lo Você deseja continuar? Então eu não vou continuar devido a esse mesmo motivo Devido ao motivo que o meu dispositivo está bem carregado E eu não preciso carregá-lo neste exato momento Mas você faça isso na sua casa Se deu certo para você, já marque aí nos comentários Se inscreva no canal Tamo junto, valeu, fui!